Oi pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Daniel Machado e aqui eu estou com mais um episódio da nossa série Cirurgião Plástico na Cozinha. Hoje eu queria fazer com vocês uma receita que eu amo de paixão. Que sempre que eu estou nos Estados Unidos, eu costumo comprar o creme que eu vou ensinar para vocês aqui no Costco. Compro da marca Sabra, é excelente. E o que eu vou ensinar para vocês aqui é a minha versão pessoal. Ou seja, é o creme da Sabra, receita que é escondida a sete chaves, mas com um toque especial de acordo com o meu gosto. E que eu acho que é maravilhoso. Eu passo para as minhas pacientes e você vai poder fazer em casa. É super simples de fazer, super fácil. E é uma alternativa muito boa para você comer no seu lanche, por exemplo. No lanche rápido. Eu mesmo costumo levar para o consultório e comer com palitinhos de cenoura, com palitinhos de pimentão, com palitinhos de aipo. Enfim, é super saudável. Nos Estados Unidos, as mães costumam colocar isso na lancheira de muitos filhos. Então, assim, é uma alternativa muito legal para o seu filho, para você, para fazer um lanche rápido, saudável e super gostoso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você os ingredientes que a gente vai usar nessa receita. E depois eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer, para você conseguir fazer esse creme maravilhoso na sua casa. Que vai te ajudar e vai tornar o seu dia muito mais prático e ainda mais gostoso. Para fazer essa receita, você vai precisar de 500 gramas de grão de bico. E antes que eu passe para os outros ingredientes, eu queria explicar aqui como é que você deve fazer com esse grão de bico. Primeiro, você deve pegar esses 500 gramas de grão de bico e colocá-los de molho, com água cobrindo mais ou menos, acima deles, uns 3 dedos. E esse grão de bico, ele deve ficar de molho por 24 horas, pelo menos. Você vai notar que ele vai soltar bastante gás. Esses gases, o objetivo da gente deixar de molho é justamente eliminar esses gases, eliminar essa parte tóxica do grão de bico, para que isso não vá para o nosso organismo e cause gases, enfim, cause mal-estar quando você fizer a sua receita. Então, isso é muito importante. Bem, uma vez que o grão de bico ficou durante essas 24 horas de molho, e você trocou essa água durante as 24 horas, mais ou menos umas 3 ou 4 vezes, você vai pegar o grão de bico, vai colocar numa panela de pressão, vai fechar a panela e vai levar ao fogo. Uma coisa que é muito importante é que, quando você colocar o grão de bico na panela de pressão, também é importante que você coloque mais ou menos uns 2 ou 3 dedos de água acima da altura do grão de bico. Isso vai ajudar no cozimento do grão. Após a pressão começar a funcionar, você começar a escutar a panela chiar, você vai deixar cozinhando durante 20 minutos. É o suficiente para amolecer o grão de bico. Depois disso, quando tirar do fogo, você vai tirar a pressão da panela, e você vai colocar o grão de bico num recipiente e vai deixar reservado. Uma coisa interessante é em relação às casquinhas, durante todo esse processo que eu falei para você. As casquinhas que soltarem do grão de bico, você pode tirar elas e descartar. As casquinhas que ficarem, que tiverem presas no grão de bico, você não precisa necessariamente tirar do grão de bico. Não vai atrapalhar a sua receita. Uma vez que você já colocou de molho, e uma vez que já ficou durante um tempo nesse processo de cozimento na panela de pressão. A diferença é que quando você tira as casquinhas, geralmente o creme fica mais macio, mas a diferença é tão pequena que não compensa você ficar se preocupando em tirar as cascas que estão presas. Basta tirar as casquinhas que soltaram. Então pronto. Esse é o processo que você vai usar com grão de bico para poder fazer a nossa receita de homus taim. Certo? Para fazer essa receita, você também vai precisar de outros ingredientes que eu vou falar agora. Você vai precisar de seis dentes de alho trituradinhos. Isso daí vai depender do seu gosto pessoal. Se você gosta mais de alho, como é o meu caso, eu uso seis dentes de alho. Você pode botar um pouco mais. Se você gosta de menos alho, você pode colocar um pouco menos. Você vai precisar de oito colheres de sopa de tahine, que é um molho árabe feito com gergerim torrado. Eu vou colocar aqui a receita no nosso canal de como fazer o tahine em casa, porque nem todo mundo consegue na sua cidade. Não tem acesso a uma loja que tenha esse tipo de produto. Então é muito simples. Você só precisa do gergerim branco, de um bom mixer ou de um bom liquidificador. Eu vou colocar aqui exatamente como é que você pode fazer o tahine na sua casa. Ele tem um sabor bem forte. Então oito colheres dá um sabor bem forte ao seu homus. Vai ficar bem legal. Quem gosta de um sabor mais leve um pouco, é só colocar um pouco menos. Eu particularmente acho oito perfeito. Você vai precisar também de três colheres de chá de açafrão. Você vai precisar de três colheres de chá de cominho também, que dá um gosto super especial no nosso homus tahine. Você vai precisar também de duas e meia colheres de chá de sal. Ou você vai salgar o seu homus tahine ao seu gosto. Eu uso duas e meia colheres e para mim fica perfeito. Fora isso, você vai precisar também de 100 ml de água filtrada. Você vai precisar de 200 ml de suco de limão. E vai precisar também de 200 ml de azeite extra virgem prensado a frio. Com isso daí, você está com todos os ingredientes para fazer o homus tahine mais incrível que você já experimentou na sua vida. Então vamos lá que eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de como fazer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom mixer ou um bom liquidificador na sua casa para fazer isso daí, porque ajuda bastante. Então eu vou abrir o meu mixer aqui e vou começar a colocar os ingredientes um a um. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser o grão de bico. Então, 500 gramas de grão de bico não é fácil colocar não, sem fazer bagunça. Eita, eu pensei que eu ia colocar tudo sem derrubar nenhum bolinho. Então beleza, uma vez colocado o grão de bico, a gente vai colocar as 8 colheres de sopa do tahine, que é a pasta de gergelim torrado. Ela tem essa consistência aqui mais ou menos, olha só, é bem grossa. E tem um cheiro assim mais ou menos, parece um cheiro de manteiga e de amendoim, mas bem mais forte. Como falei para vocês, a receita está aqui no canal para você poder fazer em casa se você não encontra na sua cidade. Então beleza, uma vez que a gente já colocou o grão de bico, a gente já colocou a pasta do tahine, a gente vai para o alho agora, com 6 dentes, o cominho, 3 colheres de chá, já está aqui separadinho, eu vou espalhar aqui em cima, o açafrão, dessa cor bonita assim, meio amarelado, e o sal. Então agora, depois de colocados todos os ingredientes sólidos, a gente vai colocar os líquidos. E aí a gente vai colocar o azeite, 200 ml. A gente vai colocar o suco de limão, vou colocar aqui nas bordas. E a água, que são 100 ml, eu vou deixar para colocar à medida que eu for batendo aqui no processador, para deixar ele com a textura que eu quero. Então pronto, agora eu tenho aqui todos os ingredientes dentro do processador, a minha água, que eu vou usar para deixar da textura que eu quero, e a tampa. Vamos lá. Vou colocar isso aqui. Vou ligar o processador. E a gente vai ver como é que isso vai ficar. Vamos lá? Então eu bati por um minuto mais ou menos, a gente tem esse creme aqui de consistência meio amarela. Então, eu vou colocar metade da água para ajudar a deixar ele mais cremoso ainda. Então vamos lá. E vamos ligar de novo. Então, beleza, gente. Eu bati mais ou menos nesse processador aqui, uns 5 minutos, sempre revolvendo. Ele tem uma chavezinha aqui em cima, né? Que a gente vai revolvendo a mistura e vai ajudando a mexer. Quem não tem um mixer assim, tem que abrir de vez em quando para poder mexer com a colher, para sempre a pasta estar em contato com as hélices. Quem está usando o liquidificador é a mesma coisa. De vez em quando, para o liquidificador, joga o conteúdo lá para baixo para ficar bem homogêneozinho. E mais ou menos depois dos 5 minutos, eu vou abrir aqui e vocês vão ver o resultado final desse nosso Ons Taini. Vou colocar todo o conteúdo, ele fica mais ou menos com essa consistência aqui, ó. E com essa aparência. Eu vou colocar ele aqui nesse refratáriozinho e aí vocês vão ver direitinho como é que ficou. Então, gente, esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o resultado final do nosso Ons Taini. Ele fica assim, super cremoso, gostoso para caramba, cheiroso. Eu recomendo que vocês façam, que vocês usem nos seus lanches, que vocês podem usar como um acompanhamento para os pratos principais, como se fosse um purezinho. Ou vocês podem usar, como eu falei para vocês, como palitinhos de vegetais. Eu mesmo adoro fazer isso, é um lanche super rápido, super nutritivo e, além do mais, maravilhoso e saudável. Olha só, se vocês gostaram do nosso vídeo, se vocês gostaram da nossa receita, vocês façam comentários aí, dêem um like no nosso vídeo. E continue acompanhando o nosso canal, que a gente vai seguir com mais episódios dessa série Cirurgião Páscoa na Cozinha. Valeu? Obrigado e até lá! Então, beleza. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês exatamente como é que ficou. Vamos lá! Opa! Que beleza, hein? Vou tirar esse negócio daqui. E assim, cirurgião plástica na cozinha é melhor você ser o cirúrgico mesmo. E assim, cirurgião plástica na cozinha. E assim, eu vou tirar esse negócio. E aí, assim, eu vou tirar esse negócio aqui.